Fala aí, galera do Dragão Goiano! O Atlético perdeu mais um, hein, no Campeonato Brasileiro. Ontem, derrotado pelo Vasco com a zero em São Januário, pela décima rodada da competição. O gol foi do experiente Nenê, cobrando falta aos 27 minutos do primeiro tempo. E, mais uma vez, o Dragão sofre com a falha individual do zagueiro Eduardo Bauerman. Foi tentar afastar uma bola, não conseguiu, se complicou no lance o Roger Carvalho. Teve que fazer a falta e ainda cobrança o Nenê, com toda a sua categoria e experiência, fez o único gol do jogo. Dragão não treinou nesta segunda-feira. Os jogadores chegaram ontem à noite em Goiânia, não trabalharam hoje. Apenas aqueles que não foram relacionados para o confronto contra o Vasco fizeram uma atividade física no CT do setor Urias Magalhães. A representação do elenco acontece nesta terça-feira, às quatro horas da tarde. Uma situação positiva para o técnico Doriva. Todo mundo está à disposição do treinador. O Igor, volante, que estava no departamento médico, ficou fora dos jogos contra Palmeiras e Vasco, deverá voltar a treinar normalmente. O Jonathan já treinou na semana passada. O Jorginho até participou, foi titular no jogo contra o Vasco. Então, todo o elenco de 28 jogadores à disposição do treinador atleticano. E já recebeu uma dura, hein? Recebeu uma bronca do diretor de futebol, o Adson Batista. Logo após a partida, o Adson disse que o Doriva precisa motivar mais o grupo de jogadores. Que o Atlético tem entrado meio cabisbaixo, toma um gol. Parece não ter reação e parece também não ter problema nisso. Parece que está tudo bem. Então, o Adson Batista já deu o primeiro puxão de orelha no técnico Doriva, que só venceu uma partida no comando do Atlético. Foi aquela contra a equipe do Havaí. A situação vai complicando, então, para o treinador da equipe rubro-negra. Mas, falar o quê do Doriva? Já que o Adson também não vem fazendo um grande trabalho. E a informação desta segunda-feira é de que dois jogadores que não estão sendo aproveitados no Náutico deverão chegar ao Atlético na sequência desta temporada, na sequência desta semana, visando a disputa do Campeonato Brasileiro. A diretoria atleticana não confirmou ainda essa informação. Diz que faltam alguns detalhes. Mas, a diretoria do Náutico já dá como certa a negociação envolvendo o atacante Jefferson Ney, de 21 anos de idade, e o lateral-direito Joazi, de 20 anos. Os dois não vêm sendo aproveitados no Náutico, na Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Náutico é o último colocado da competição. Em 10 jogos disputados, não venceu uma sequer. Tem apenas dois pontos. São dois empates e oito derrotas. Sobre esses dois jogadores, o que a gente pode falar? O Jefferson Ney é um jogador que tem mais partidas pela equipe do Náutico. Desde 2015, já faz parte da equipe profissional. Fez 12 jogos em 2015, quando subiu. Não marcou gols, ele é atacante. Em 2016, foram 32 partidas. No ano passado, o Náutico quase conquistou o acesso. Em 32 jogos, ele marcou oito gols. Nesse ano, 14 partidas. E apenas dois gols marcados. É um jogador canhoto que atua pelos lados de campo. Então, jogador que o Atlético vinha procurando, deverá fazer essa aposta, então, no garoto Jefferson Ney, de 21 anos. Sobre o Joási, ele tem 20 anos de idade. Subiu ao profissional com apenas 17 anos. E aí foi emprestado para o Sub-20 do Palmeiras em 2015, onde praticamente não atuou. Esteve por lá também em 2016. Fez apenas cinco partidas no Sub-20 do Palmeiras. No ano passado, foi titular absoluto na lateral direita do Náutico. Foram 43 jogos. Só que aí o que acontece? Não contribuiu com nenhum gol e também com nenhuma assistência. É um jogador com características mais defensivas que atua pelo lado direito do campo. Nessa temporada, 11 partidas disputadas e também nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Esses dois jogadores chegam, então, para tentar ajudar o Atlético, visando a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o torcedor atleticano deve ficar com aquela sensação, né? Cogitado o nome do Matheus Ribeiro, recentemente. Jogador que foi campeão com o Atlético na temporada passada. Não vem sendo aproveitado no Santos. E aí a notícia de que Joaze e Jefferson Ney, jogadores que não estão sendo aproveitados pelo lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, estão chegando na tentativa de reforçar a equipe rubro-negra. Adson Batista disse que outros nomes ainda estão sendo procurados. Outros jogadores deverão chegar nos próximos dias. Então, a gente fica guardando para saber quem serão esses jogadores. O certo é que o Atlético vem fazendo um montão de apostas nesta temporada. Foram várias para a disputa do Campeonato Goiano. Pouquíssimos deram certo. E agora, mais um monte de apostas no Brasileirão. E, enquanto isso, o Dragão vai ficando cada vez mais no fundo na tabela de classificação. O Atlético, então, confirmo para você, volta a treinar amanhã, visando o jogo de sábado, 7 da noite, contra o Santos, no Estádio Olímpico, no centro de Goiânia. Em termos de categoria de base, o Dragão vem fazendo bonito. Amanhã tem o primeiro jogo da final do Campeonato Goiano Sub-15, às 3 da tarde, na Serrinha, com o Atlético comandado por Hugo Vilela, enfrentando o Goiás. A finalíssima será na sexta, às 3 da tarde, no Estádio Antônio Ascioli. E ontem, pelo Campeonato Goiano Sub-17, o Dragão fez diferente do profissional. Goleou, no primeiro jogo da final, o São Luís, por 3 a 0. E a equipe rubro-negra levam a grande vantagem para a finalíssima, que será no domingo, às 3 da tarde, em São Luís de Montesbelos. Sub-17 do Dragão, comandado pelo técnico Danilo Portugal, que pode, então, conquistar já o seu segundo título como treinador nas categorias de base da equipe atleticana. Vem fazendo, também, um grande trabalho Danilo Portugal, ex-volante da equipe do Goiás. Então, do Atlético, nesta segunda-feira, que muita gente pensava que poderia ser parada, muitas novidades, e a gente fica guardando os próximos reforços. A chegada, também, do Joazi e do Jefferson Nen. E amanhã, tem muito mais para você, aqui no Resumo do Dia, da equipe rubro-negra, no Dragão Goiano. Um abraço e até a próxima.